Eu gostaria de falar um pouco sobre a minha infância. Eu acho muito importante cruzar dados da nossa vida com dados da história do país. Eu nasci marcada por 1964. Eu nasci em 3 de maio de 1964, dois meses após o golpe. Então, é bastante significativa essa marca na minha vida, não só por conta dos 21 anos de ditadura, mas o quanto que este nascimento em 1964 marca uma vida, principalmente na escola pública, centrada em toda a ideologia da ditadura, aquilo que repercutiu, especialmente nas cidades do interior do Brasil e na escola pública. Então, tem um dado muito emblemático da minha vida, que aos 6 anos de idade, eu fui pela primeira vez à escola, a principal escola pública da minha cidade, e um ano depois a escola tinha sido demolida, e demolida a mando dos governos militares. Eu nasci no extremo sul da Bahia, a escola tinha sido demolida para dar lugar a uma escola profissionalizante. Então, nessa perspectiva, o diretor da escola, o professor Halili, diretor da escola, extremamente conceituado, foi perseguido pela ditadura militar e o prefeito da cidade, da minha cidade, em 1964, foi deposto. Então, todos esses acontecimentos, uma pequena cidade do interior da Bahia, do extremo sul da Bahia, marcaram, de certa forma, a minha trajetória. Nesse processo, comecei a frequentar o ginásio, quinta ou oitava série, na escola polivalente, essa escola de perspectiva profissionalizante. Ora, isso é muito interessante, porque, ao surgir a nova escola na cidade, professores de Salvador foram transferidos da capital, ou passaram em concursos, não sei bem o certo, e foram dar aulas nesta escola. E professores de uma perspectiva muito crítica, alguns, inclusive, de esquerda, e começaram a subverter, vamos dizer assim, o ensino, seja ele de ciência, seja ele na área de português. Essa escola polivalente, ironicamente, criou um grupo de alunos bastante críticos da realidade do país. Aquilo que a ditadura queria moldar dentro de uma ideologia cívica, passou a gerar também a sua contradição. Mas, por outro lado, nós tínhamos muito hábito naquele momento da leitura, a curiosidade. E eu sou a quinta filha, e uma das minhas irmãs tinha muita amizade com um bancário da cidade, que havia chegado na cidade. E esse bancário veio de Salvador e era militante de esquerda, e trouxe uma biblioteca de livros proibidos na época. Não eram proibidos, eram livros de uma perspectiva de esquerda. E aí, aos 13, 14 anos, a minha recordação é que nós liamos estes livros de forma clandestina. Ele emprestava os livros, pedia para que nós tivéssemos muito cuidado com os livros, não mostrasse a ninguém, e depois a gente teria que devolver a ele. Quais foram os livros marcantes? O que é isso, Companheiro, do Fernando Gadeira, Alfredo Cirquiz, A Ilha do Fernando de Moraes, e a gente lia tudo aquilo como ficção. Eu, na minha cabeça, de 12, 13 anos. O que eu quero dizer é que isto influencia fortemente e propicia uma atmosfera mental, que depois vai resultar na minha escolha profissional. Nesse sentido, em 1978, 1979, tinha uma única banca de jornal na cidade, na praça pública da cidade, próximo da minha casa. E na banca de jornal começou a chegar jornais alternativos, Jornal Movimento, Jornal Pasquim. E nós liamos esses jornais, sem entender muito o que acontecia na capital ou no sudeste do país. Mas liamos tudo porque cidade do interior você não tem nada para fazer. Então, a leitura passou a ser uma diversão. Nessa perspectiva, eu li uma entrevista do Lula no jornal Movimento, e aquilo me impressionou fortemente. Aos 16 anos, como era de praxe na minha cidade, todos os jovens saíam ou para fazer escola técnica em Salvador ou universidade. E aí, quando chegou a minha vez de sair, minhas irmãs já tinham saído, meu pai não tinha mais dinheiro para me enviar para Salvador sustentar os meus estudos. Aí eu fiquei muito, muito chateada, muito chateada, muito revoltada, porque eu queria fazer química. E aí, porque a história até então era algo ruim, era algo chato, era aquela decoreba na escola. O que era legal era a literatura, eram os livros que eu lia e tal. E aí, eu queria fazer química, meu pai disse que não podia, e eu fiquei muito chateada, queria parar de estudar. Estava revoltada. Já estava muito hippie nesse momento. É engraçado, era calça West Top, era blusa da Erig, e eu passei a não pentear o cabelo, de revolta, porque eu não pude ir para Salvador. Mas a minha irmã mais velha, que hoje é historiadora também, me convenceu a continuar os estudos na cidade do interior, e ela iria para São Paulo. Ela iria primeiro, e depois, quando eu concluísse o segundo grau, eu iria também. E no primeiro mês da escola pública, à noite, houve uma seleção dos estudantes para ser estagiário da Caixa Econômica Federal, que chegou na cidade, da Caixa Econômica Federal, e precisava de estagiários. Aí eu prestei essa seleção. E passei. Fui ser estagiária, trabalhar ao lado do gerente da Caixa Econômica Federal. E aí eu passei os dois anos de curso de contabilidade sendo estagiária da Caixa Econômica Federal. Por que esse intervalo é importante? Porque esse dinheiro que eu recebia no estágio, metade dele eu mandava para minha irmã em São Paulo, para ajudá-la, com a promessa de que eu iria. Aos 18 anos, em 1983, eu vim para São Paulo. Concluiu-se que no grau, eu vim para São Paulo, cheguei tremendo na rodoviária do Tietê. Mas vim com muita força, com muita garra para fazer universidade. Só que eu tinha que trabalhar, porque meus pais não tinham dinheiro para me sustentar. E aí minha irmã já estava trabalhando, estudando, e eu fui fazer cursinho. Porque a meta era entrar em uma escola, em uma universidade pública, já que eu não tinha condições econômicas de pagar faculdade particular. Era tudo muito caro. E aí eu vim trabalhar em uma empresa, a nossa amiga trabalhava nessa empresa e surgiu uma vaga para ser estruturária. E eu vim, então, prestar essa seleção nessa empresa, uma empresa de Ornex, de sabão em pó. E aí eu passei nessa tal da seleção e trabalhei um ano nessa empresa. E fazia cursinho à noite. Fazia cursinho, consegui uma bolsa de 50% no cursinho. Quando eu cheguei no cursinho, o Anglo, na cidade de São Paulo, é muito interessante, porque eu cheguei fazendo o cursinho e aí foi uma revolução na minha cabeça. Porque tudo aquilo que eu lia de forma muito fragmentada, de forma sem saber se era realidade ou ficção, as aulas de história do cursinho revolucionaram assim a minha cabeça. Ou seja, tudo aquilo que eu já tinha lido e não sabia se era ficção ou realidade, o professor de história do cursinho fez com que tudo aquilo tivesse sentido e fosse realidade. Então, foi um momento de muito aprendizado, de muita dedicação. Eu passava sábados e domingos estudando. Mas o que me salvou muito foram 24 anos de São Paulo, onde eu fiz toda a minha formação. O que me salvou foi a universidade, o ingresso na universidade. Primeiramente na PUC de São Paulo, depois eu fiz o doutorado na USP. Então, essa trajetória toda na universidade, no meio acadêmico, no meio cultural, no meio dos militantes de esquerda em São Paulo, isso me deu muito suporte, que foi o meio que eu fui aceita, que eu fui, de certa forma, acolhida e onde rolou muita solidariedade. Então, toda uma atmosfera que vai desembocar em 1984 na campanha das diretas já. Então, a campanha das diretas já me marcou profundamente. Porque foi o primeiro movimento político que eu participei antes da universidade. Eu entrei na universidade em 1985. Antes da universidade, e ainda como vestibulanda, a gente morava numa kitnet, nós três, no centro de São Paulo, e não era mais possível pagar a kitnet. E aí nós resolvemos, eu e minha irmã, procurar uma república de estudantes. Ou era isso, ou era voltar para a Bahia. Nós soubemos que existia em São Paulo a casa da universitária, com 30 mulheres. Aqui é muito importante dizer isso. As residências estudantis no Brasil merecem um estudo, porque foram residências fundamentais no processo de resistência à ditadura. algumas delas. Algumas delas. E não se tem, pelo menos eu não conheço, um estudo específico sobre as residências estudantis. Na casa da universitária, tinha que prestar uma prova, uma seleção, só mulheres, para entrar. E aí, eles abriram uma vaga para a vestibulanda. Pessoal da USP, da PUC, de universidades privadas também. Mulheres que vinham do interior, estudar em São Paulo, e não tinham onde ficar. E aí, eu passei nessa seleção. Eu lembro que fiz uma redação sobre o filme do Gandhi, encantada com o pacifismo revolucionário do Gandhi e tal, etc. E aí, eu passei. Então, fui a primeira, vamos dizer assim, mulher vestibulanda. Tinha 19 anos. Na casa. Só que eu precisava trabalhar. E aí, uma amiga, uma menina, uma estudante na casa, que fazia economia na FEIA, na USP, falou para mim, olha, no Cileide, tem uma vaga lá na FEIA de oficial de administração. Eu vou falar com o meu professor para você ir lá prestar a seleção e tentar esse emprego. Consegui um emprego e trabalhei um ano na USP, que era a minha universidade dos sonhos. E aí, eu fui ser funcionária da FEIA, FEIA USP, Faculdade de Economia e Administração. E é muito interessante que, naquele ano, eu entrei na carteira assinada, tudo isso, funcionária da USP, surge uma greve. E, na minha ingenuidade, eu liderei a tal da greve lá na FEIA. E foi a primeira vez que a FEIA parou, a FEIA USP. E aí, me indicaram para o comando de greve. Nesse aspecto, eu achei que, poxa, estou revolucionária das grandes. Eu tinha 19 anos e fui participar do comando de greve. A greve durou três meses. Mas aí, eu comecei a perceber, a perder a visão romântica da revolução. Comecei a perceber os jogos políticos, os oportunismos, a coisa toda. E me decepcionei um pouco. Porque, no fundo, eu acreditava que, a partir daquela greve, a gente ia fazer uma revolução, a gente ia não sei o quê, conquistar todos os direitos. Uma visão romântica e ingênua. 1984. E, a partir dali, com essa minha decepção, eu falei, não, olha, não vai dar para mim, eu vou ser só estudante, eu preciso entrar na universidade. E aí, a questão da militância também começou a aparecer muito assim, pelo convívio, com o grupo que me apoiou. Então, por exemplo, tinha colegas que, vamos lá, vamos entregar jornalzinho na porta de fábrica, no ABC Paulista. E aí, eu ia, mas eu me sentia mal com aquela coisa, porque, quando eu começava a ver os trabalhadores, eu sabia que eles eram melhores do que nós. aqueles que tinham que ser agentes da sua história. Então, essa ideia do vanguardismo me incomodava um pouco. E eu me sentia, não me sentia bem, mesmo porque eu já tinha estado naquele lugar de trabalhadora. No ano que eu fui funcionária da USP, eu tive mais condição de estudar por conta própria para o vestibular, já não fiz cursinho. Aí eu passei na universidade, passei na PUC de São Paulo, em 1985. Era a época do final da ditadura. O curso de história estava no auge. Todo mundo queria fazer história para compreender o mundo em que se vivia e para enterrar de vez a ditadura. Então, a história passou a ser um curso muito, vamos dizer assim, a menina dos olhos de ouro, de toda uma geração. Então, a PUC foi a história da ditadura vivida o tempo inteiro. Para vocês terem ideia, todos os anos, um grupo de alunos ousavam levar flores, ironicamente, para o coronel Erasmo Dias, que comandou a invasão da PUC de São Paulo em 1977. Então, a gente participava de tudo isso. A cada ano se fazia atos políticos, atos de memória, portanto, lembrando isso. Então, o período da graduação da PUC de São Paulo foi um período riquíssimo na minha vida, onde eu assisti palestras com Daci Ribeiro, Luiz Carlos Prestes, Florestan Fernandes, e eram auditórios lotados com 300, 400 pessoas, professores torturados, professores que foram perseguidos durante a ditadura e acolhidos na PUC. A partir daí, eu fui muito mais estudiosa e a militância pouco me empurrou. O curso da PUC de São Paulo me exigia muito, era um curso muito denso e eu precisava sobreviver. Logo no primeiro ano da faculdade, eu não tinha dinheiro para pagar a PUC de São Paulo. O que eu fiz? Nessa época, eu tinha um namorado. Ele me emprestou dinheiro para eu pagar a matrícula e eu depois paguei para ele, obviamente. Fiquei seis meses sem pagar a PUC de São Paulo, expulsando. Quando chegou para negociar o segundo semestre, vai continuar na universidade. Aí fui falar com os padres, cheguei lá, fui lá na assistência social da universidade, e falei com os padres, que eu era do interior da Bahia, estava desempregada, meus pais eram agricultores, mostrei o imposto de renda do meu pai. Naquela época, existia muita solidariedade e a PUC tinha uma política de acolhimento aos pobres. A PUC vinculada a Dom Paulo Evaristo, a Arnes. Aí o padre ouviu a minha história, etc., me deu a seguinte solução. Me deu 80% de bolsa, então eu pagaria 20% de mensalidade até o final do curso, e a dívida que eu tinha, ele abateu 50% e redistribuiu os outros 50% durante os anos que eu iria pagar. E aí, ao final do curso, eu pagaria um salário mínimo após formada. Então, quando os alunos me perguntam, mas professora, como a senhora fez PUC-SP, a universidade tão cara? Eu gosto muito de contar essa história para lembrar que eu só fiz a PUC-SP porque eu tive essa condição, condição de solidariedade, de bolsa. E, obviamente, que depois que eu me formei, eu paguei a PUC, paguei um salário mínimo, uma política muito boa, e um ano e meio eu paguei a universidade. Mas é muito interessante porque isso me permitiu ter mais amor ainda pela universidade. Eu levava o curso tão a sério, eu fazia de tudo, eu me dedicava 24 horas por dia, porque eu valorizava por demais estar ali. Tudo era muito aproveitado por mim e logo eu consegui um estágio de três anos no Arquivo Público do Estado de São Paulo. Foi excelente e que me manteve na universidade. Foi uma experiência riquíssima. Eu entrei no Arquivo do Estado de São Paulo como estagiária e a direção do arquivo estava nas mãos da Inês Etienne Romeu. Olha a história da ditadura aí cruzando a minha vida. E eu não sabia disso, obviamente. liguei os pontos depois. No último ano da universidade, surgiu um projeto de iniciação científica do CNPq. A PUC de São Paulo, o professor conseguiu, o professor Lê Gonçalves Bezerra, aprovar um projeto no CNPq. E, com isso, ele obteve duas bolsas de iniciação científica CNPq. E aí mesmo estagiando no Arquivo do Estado de São Paulo, eu fui fazer a seleção. E aí o que acontece é que eu fui selecionada e o projeto de pesquisa era produção cultural no Brasil de 1960 a 1970. Olha eu aí de voltas com a ditadura. Só que dentro de uma perspectiva de uma história intelectual da ditadura, de uma história do livro durante a época da ditadura. em 1990, tenho uma memória muito bacana do processo seletivo que eu prestei para entrar no mestrado da PUC. Porque a gente tinha que fazer uma prova teórica, entrevista e projeto de pesquisa. E eu lembro que essa prova teórica que eu guardo ainda hoje, o rascunho da prova, foi sobre o tempo histórico, algo assim, não tenho mais. E quem corrigiu a prova foi o professor Elias Tomé Saliba, que é hoje o professor da USP. E o Elias tinha sido meu professor da graduação durante três semestres sobre teoria da história. Foi um professor fantástico que influenciou fortemente toda a minha formação. E nessa perspectiva, ele corrigiu minha prova, tal, era coordenador da pós-graduação na época da PUC de São Paulo. Eu soube disso depois, que foi ele que tinha corrigido, porque quando eu entro na PUC de São Paulo, primeiramente eu prestei o mestrado lá e na USP, mas a PUC eu tinha sido aprovada primeiro. Então, eu cheguei a fazer matrícula, tal, e tinha também a possibilidade de ter a bolsa, e com a bolsa eu não pagaria mensalidade. Então, tudo bem fazer mestrado na PUC de São Paulo. Era a minha casa, era o meu lugar, já estava no grupo de pesquisa do professor Lien, onde eu desenvolvi o projeto de mestrado. Aí a USP me chama para fazer o mestrado. Eu fui conversar com o professor Elias. Então, o professor Elias é o seguinte, me chamaram na USP e eu estou muito em dúvida se eu fico aqui ou eu vou para lá. E aí que ele falou, não, foi aí que ele me revelou que ele tinha corrigido a minha prova de seleção de mestrado. Não, você vai ficar por aqui conosco, eu vou atribuir bolsa para você, já tem uma cota porque você passou em segundo lugar na seleção, querido e pororó. E aí eu fiz mestrado na USP, na PUC, na PUC em São Paulo. Mas meu sonho sempre era o quê? A USP, desde lá da graduação. Quando eu concluí o mestrado, quem participou da minha banca foi a professora Maria de Lourdes Mônica Jonotti, da USP. E ela adorou o trabalho de mestrado, eu já vou falar logo sobre ele. E daí eu fui ser orientada da professora Maria de Lourdes Mônica Jonotti no doutorado na USP. Então, até que fim, eu fui aluna da USP, de funcionária aluna da USP. Mas voltando ao tempo do mestrado, aí, veja bem, sempre me incomodou um pouco essa história da ditadura, nasci em 64, tudo, né? Eu tentava fugir, queria ir lá para o século XIX, estudar a questão agrária, mas alguma coisa me puxava para a história da ditadura e durante a graduação na PUC. Essa história até enjoava um pouco. porque era todo mundo, né? Eram as vítimas da ditadura, aquela coisa toda. E eu, ai, não, não aguento mais, né? Saber de quais salteados, todos os fatos históricos, os acontecimentos. É bom dizer também que eu já dava, eu já comecei a dar aulas também logo na graduação. antes de arrumar o emprego lá do estágio no arquivo do Estado de São Paulo, eu dei aula no segundo ano de história, numa escola particular de São Paulo, cujo diretor era Staley. Não é interessante? Eu fiquei só um semestre na escola, obviamente, e aí já arrumei o estágio do arquivo. do arquivo. Depois, quando eu terminei a graduação, na época do governo era um Dina em São Paulo, governo do PT. Em 92, eu passei no concurso público para ser professora do município de São Paulo. Fiquei como professora do município de São Paulo oito anos. Oito anos, desculpa, cinco anos. E três anos como professora da rede pública estadual. Dei aula no Cefam. Era um projeto fantástico. de aula três anos no Cefam, que era um projeto de magistério. Fui dar aula para o magistério do governo Coércia, onde os alunos estudavam em tempo integral. Dei aula de história. Então, foram oito anos de escola pública lecionando de quinta a oitava série em ensino médio. E isso com mestrado no meio, com tudo no meio. Mas, voltando ao projeto de mestrado. Então, os acontecimentos da ditadura eram algo muito repetitivo já na minha cabeça. Falei, não, não é possível ter que estudar isso. E Olieng exigia da gente em um grupo de pesquisa que a gente criasse um projeto. A gente lia livros. Então, li René Dreyfus, Maria Helena Moreira Alves, Thomas Skidmore. Lançou O Brasil Nunca Mais... Eu lembro, em 1985, foi lançado o livro. A gente corria para a livraria e comprava. Tinha aquela Combate nas Trevas no Gorender. Em 1987, todo mundo tinha que ler o livro. A gente corria, comprava o livro e lia. E aí eu falei, não, então eu vou trabalhar com as representações da memória sobre o golpe e sobre a ditadura. E como o projeto dele era um projeto de catalogação de livros de produção cultural livresca, de 1960 a 1970, eu já tinha selecionado todos os livros de memórias até aquele momento, até 1990. E aí eu fui na perspectiva da autobiografia. Então, eu separei um grupo de militantes de esquerda, que escreveram e publicaram suas memórias, e um grupo de militares e políticos civis. Essa foi minha dissertação de mestrado, que resultou num primeiro artigo publicado em 1994 na Revista Brasileira de História, que é um artigo emblemático, eu diria que pioneiro nessa discussão da memória. Mas como minha história não é linear, a dissertação de mestrado tão elogiada na época só foi publicada em 2012, em formato de livro. Porque foi aí que eu vim para a Universidade Pública e eu tive condições de parar, de sentar e organizar a dissertação no formato de livro e foi publicada em 2012 na íntegra. Então, o artigo de 1994, que é um artigo muito significativo, muito citado, referenciado na historiografia, se transformou em livro em 2012, que é a minha dissertação de mestrado. Isso é muito interessante, finalizei o mestrado em 1993. E daí veio um pouco de crise com a academia. Na época, eu trabalhava muito, era professora da escola pública e esse período foi fantástico também como professora da escola pública, porque eu peguei Erundina, na Prefeitura de São Paulo, secretária da Educação, Paulo Freire, secretária da Cultura, Marilena Schaude. E aí, imagine, eu levava os meus alunos da escola pública para assistir peças de teatro gratuitas com Antônio Fagundes. A gente desenvolveu um projeto maravilhoso de conhecimento da história da cidade de São Paulo. Nós levávamos os alunos no centro da cidade, nos museus, alunos da periferia da Zona Norte de São Paulo. Então, foi um momento de muito engajamento na escola pública. E aí, foi o momento, eu terminei o mestrado com 28 anos, e falei, ah, não, eu quero casar, quero ter filho. Filhos, não, filhos eu não tinha muito desejo. Quero arrumar alguém, casar, já estava há três anos sem namorar. E foi nessa perspectiva que eu conheci o meu marido, namoramos dois anos, nos casamos, dois anos depois, nos casamos daquela forma não tradicional. Ah, mas tem uma história aí, no início do casamento, eu tinha terminado o mestrado, eu prestei um concurso para trabalhar na Universidade Federal do Mato Grosso. E aí, eu fui, no início do casamento, passei no concurso professora de História Contemporânea e fui trabalhar no Mato Grosso. Governo Fernando Henrique Cardoso. E aí, eu fiquei grávida do meu primeiro filho e meu marido em São Paulo. Então, eu tinha duas opções, ou ele se mudava para o Mato Grosso, ou eu voltava para o São Paulo. ele não gostou do Mato Grosso. E aí, eu era muito jovem, tal, e falei, não, vou pedir, então, exoneração e voltar, vou ver se eu volto para São Paulo e continuar a dar aulas nas universidades privadas. Na época, eu estava dando aula, além da escola pública, em duas universidades privadas em São Paulo. E como eu havia pedido demissão, porque eu passei no concurso, da UFMT, eu saí de boas, como dizem, eu saí de boas dessas universidades. E aí, quando eu decidi pedir exoneração e voltar para São Paulo, essas universidades me readmitiram. Isso foi em 1995, daí eu só prestei concurso de novo e passei, vim e mudei de São Paulo em 2006. Então, de 1996, em 1995, 1995 a 2006, eu fiquei trabalhando em universidades privadas em São Paulo, em três universidades. Aí, veja, ainda não era o momento do doutorado. Tive meu primeiro filho, que foi uma experiência fantástica, maravilhosa. Voltei para São Paulo. É muito bom que se diga também que, neste momento, eu pedi exoneração da Faculdade Federal do Mato Grosso porque os salários eram baixíssimos. Na época do governo Fernando Henrique, os funcionários ficaram, foram oito anos sem aumento salarial. Então, era um salário muito baixo, não era assim tão interessante. E eu era muito jovem, tinha 28 anos, tinha condições de experimentar novas coisas e queria fazer o doutorado também. e aí, quando o Guilherme ficou com uns dois, três anos de idade, eu resolvi, então, fazer o doutorado. Foi aí que eu fui fazer o doutorado, prestei a seleção da USP. A professora Maria Luz de Janotti já tinha me acolhido desde a banca em 93. Isso, acho que era em 1998. Eu passei na seleção, um ano de doutorado, conciliando com filho pequeno, filho na escolinha, trabalhando em três universidades. E dava, porque nós tínhamos que pagar o apartamento que nós morávamos. E vejam bem vocês, o número do meu apartamento era 64. Parece. O número do apartamento que nós compramos no oitavo andar, financiado, era Collor. Era o número 64. Aí fui fazer o doutorado. Segundo ano do doutorado, eu naquela, naquela expectativa. Eu vou escrever o livro da minha vida. Não deu para publicar o mestrado, não tive fôlego porque trabalhava demais. Eu vou no doutorado me dedicar ao máximo e fazer a minha obra-prima. Segundo ano do doutorado, fico grávida do segundo filho. E aí bagunçou o coreto, porque, imagine, eu só ia ter, na minha mente, no meu planejamento, era um filho só e estava bom demais. Aí veio, sem planejamento de presente, um segundo filho. Ia conciliar filho pequeno, dois filhos pequenos, com doutorado, três universidades, foi, como diz a garotada hoje, barril. 2004, defendi o doutorado. e até hoje não publiquei. Publicei uma série de artigos, mas não tenho fôlego, talvez um dia terei, não sei, para publicá-lo. Mas foi um trabalho muito revelador. E até hoje colho muito dessa minha pesquisa de doutorado, que geraram meus dois pós-docs, um em Portugal em 2015 e outro na Espanha agora em 2020, que é pensar uma historiografia perseguida durante as ditaduras. E aí eu continuei no doutorado, além de trabalhar com a memória dos militares, militares com pretensões historiográficas, que escreveram livros com pretensões historiográficas, em defesa de sua revolução gloriosa, eu trabalhei com os historiadores que foram perseguidos. Alguns deles, não todos. Nelson Werneck, Jaco Borender, Daniel Arão Reis, Caio Prado. E nessa perspectiva, em 2015, eu desenvolvi um projeto de doutorado que foi coletar e analisar os historiadores perseguidos em Portugal durante o salazarismo, traçando comparações com os historiadores brasileiros perseguidos. então hoje em dia estou muito focada atualmente nesse mote de pesquisa que é a história dos intelectuais, mais precisamente de historiadores, porque eu não consigo dar conta de todos os intelectuais perseguidos durante as suas ditaduras, que produziram obras de história, ou obras autobiográficas, de memória, em geral, sobre o período em que viveram. Então, em 2015, foi essa pesquisa em Portugal, e aí Portugal, obviamente, uma lista bastante densa de historiadores perseguidos. Agora, em 2020, a Espanha. Estudei ditadura espanhola, ditadura franquista, consegui fazer um levantamento cerca de 19 historiadores que foram perseguidos e que migraram, muitos deles, para a América, principalmente o México. E, a partir daí, publiquei vários artigos sobre algumas trajetórias desses historiadores, Jaime Cortesão, Joaquim Barradas de Carvalho, com relação a Portugal. agora estou escrevendo, tenho uns cinco artigos aí no Prelo sobre a pesquisa na Espanha. Já tem, já publiquei sobre Gorender, em 2013, na revista Antítese, que é um capítulo da minha tese de doutorado. Publiquei um artigo também sobre Nelson Werner que sobre ele. E publiquei também, que é uma parte da tese de doutorado, em 2011, na Revista Brasileira de História, um artigo sobre os discursos de celebração da Revolução, de 1964, a Revolução Gloriosa. Esse artigo é muito significativo, eu acho, porque eu estava grávida do meu segundo filho, eu fui ao Rio de Janeiro e tive acesso a uma documentação do arquivo militar, que pertence ali à Biblioteca do Exército. E quando eu conversei lá com o coronel e disse que eram as representações sobre a Revolução de 1964, e ele ouviu a palavra Revolução de 1964, ele conseguiu abrir os arquivos para mim. Anteriormente, eu tinha ido e não falei Revolução de 1964, e aí ele disse que não tinha nada lá, que não sei o quê, não sei o quê, e aí eu falei, fui na segunda tentativa, insistentemente, aí mostrei o projeto, tinha lá escrito Revolução de 1964, e ele me liberou os arquivos, e eu rapidamente xeroquei tudo, e isso foi em 90, eu não estava no doutorado, 2000, por aí, em 2001, 11 anos depois, publico o artigo com esse material. Ou seja, evidenciando ali que toda a produção dos militares, de políticos civis, ainda hoje, em defesa da Revolução, do que eles denominam de Revolução. Então, quando o momento atual que vivemos, assistimos, essa coisa da intervenção militar já, defesa da ditadura, esse retorno, essa perspectiva, os meus trabalhos, nos anos 90, nos anos 2000, já demonstrava que essa perspectiva não tinha desaparecido. Ela continuava muito forte ainda nos meios militares, nos meios de políticas civis conservadores. O que nós estávamos vivendo, principalmente nos governos peitistas, eram avanços no sentido de políticas de memórias e no sentido de hegemonizar uma memória das esquerdas, uma memória dos vencidos daquele momento histórico, mas que a memória dos vencedores continuava ressentida, queixosa, mas atuante. daquele é a